Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Porque eu te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espero Uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Com as mãos Vem dançar comigo Vem Deus do seu coração Pelo amboat Marcos Vem dançar comigo I também Ou O meu coração Deixe-me E quando está E quando esta chance chegar Eu vou me apassar do seu coração E nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo agora Que gostoso! E quando esta chance chegar Eu vou me apassar do seu coração E nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a pernumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Fui celesteiro das noites Cantei Fui celesteiro das noites Cantei molhado com flores Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Meu violão velho rungado com flores pra lhe oferecer Vai! 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 Com os filhos na estuba, flores pra te oferecer. Ei, eu estou aqui, vou mentindo pra mim mesmo, Tentando fingir, que você ainda se importa com meu coração, Sem você no meu caminho é rumo à solidão. Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar, Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo, Uma noite é pouco, pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, Te amando e esqueço de mim, Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora, Mas quando eu acordo, Solidão me devora. Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, Eu quero dormir e sonhar, Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo, Uma noite é pouco, Pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, Te amando e esqueço de mim, Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora, Mas quando eu acordo, Solidão me devora. Eu quero dormir e esqueço de mim, Uma noite é desculpa minha vida, Eu quero dormir e esqueço de mim, E quando eu诉 três coisas de mim, Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e de ilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me gritaram com a dor O seu corpo riu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois no fim da minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue desejos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só Deus Meu verdadeiro amor Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto ver É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A meia luz A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir Realizar O mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Não aprendi Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga as cicatrizes Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar É noite o cara está rugindo Parecendo 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 fera As horas na estrada Os pneus no chão O Berapa e o Berapa e o Berlândia Apesar Apesar de verão 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 O Berapa e o Berapa e o Berapa e o Berapa e o Berapa Apesar de verão Apesar de verão Apesar de verão Eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso meu mais lindo telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo Pouco gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em franto Eu te confesso que não sou santo Pois me perdoe, por favor Pai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Pai, diz que não importa 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 Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim E aí, menina, pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Que não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais E sou apenas um homem pra mim, um amante em sua cama Nada mais E depois chora, suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, só então é o nosso mundo Tantas vasilhas, sem sentido e sem amor Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora E meu coração já não suporta o mesmo mal Música Cai na real Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora E meu coração já não suporta o mesmo mal Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Que não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais E sou apenas um homem pra mim, um amante em sua cama Nada mais E depois chora, suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, só lhe dão é o nosso mundo Tantas vazias, sem sentido e sem amor Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora E meu coração já não suporta o mesmo mal Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Tantas mentiras, só lhe dão é o mesmo mal Tantas mentiras, só lhe dão é o mesmo mal Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas querem deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes 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 Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer É bem provável que o amor adormecer As marcas querem deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso, vou vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso, vou vou te procurar De criatura, mulher, é amor Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Amanhã nem te vejo Se ainda gosto dela A gente segue andando Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio E assim vou ver Beijos é onde é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provocam loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas, sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Fica comigo, meu mel Você é um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu, meu, você é um pedaço bom de mim Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes se entrega demais Esqueci de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender Se o meu coração Só diz que te quero Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão Eu já amei uma vez e senti 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 A cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você lutar Na hora em que você lutar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Quero ouvir! Eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe mas eu vou chorar Eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar along mayro e dalongue Perdoe o meu cor. Já falei pra você que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de voar Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz, a dois, a sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Vamos lá Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro 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 Sem você não há sol no céu e nem no ar Não estás aqui E o bolero que nos uniu Volto a ouvir Nosso bolero Não é nada sem você amor Só restaurador Nosso bolero Ouço a canção Choro tanto e você não tem E a dor É agora O que estou No amor Nosso bolero Não é nada sem você amor Só restaurador Nosso bolero Não é nada sem você amor Não é nada sem você amor Só restaurador Só restaurador Nosso bolero Não é nada sem você amor Nosso bolero Nosso bolero Não é nada sem você amor É verdade É que eu vivo a sonhar Não é nada sem você amor 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 Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Não é nada sem você amor Não é nada sem você amor Eu vivo Volta Volta, volta Vai Seu olhar Ta me dizendo Que você ta me querendo Volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração E fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora 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 Porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Eu gostaria, oh meu grande amor, que tu gostasses um pouco de mim, assim meus olhos não mais chorariam, que me amava a chegar e ao fim. Por que viver assim como eu fico, sem pra sofrer, sem ter o seu amor, acabarei morrendo aos poucos, não suportando esta grande dor. Venha depressa, que aqui te espero, venha acalmar a grande dor que sinto, porque te amo, te amo demais. Creia em mim, é verdade, não minto, se não voltar, eu saque morrerei, porque sem ti eu não sou ninguém. E tu então serás criminosa, criminosa por matar alguém. Venha depressa, que aqui te espero, venha acalmar a grande dor que sinto, porque te amo, te amo demais. Creia em mim, é verdade, não minto, se não voltar, eu saque morrerei, porque sem ti eu não sou ninguém. E tu então serás criminosa, criminosa por matar alguém. E esse alguém sou eu. Contra a nossa vontade, separamos nossas vidas. Ela ficou com a casa, combinamos a minha saída. Voltei a morar com meus pais, a saudade foi aumentando. Tudo ficou mais difícil, peguei certos vícios que estão me matando. Toda noite ao voltar para casa, passo onde ela mora para ver se está ali. Se o carro está na garagem, fico satisfeito, já posso dormir. Mas se vejo a casa vazia, meu Deus que agonia, vem me abraçar. Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar. Mesmo assim separados, é ciúme que tenho demais. Pesso milhões de besteiras, simplesmente porque ela sai. E prendo como solteiro, lembrando a separação. É mesmo que ter liberdade, por dentro das grades de uma prisão. Toda noite ao voltar para casa, passo onde ela mora para ver se está ali. Se o carro está na garagem, fico satisfeito, já posso dormir. Mas se vejo a casa vazia, meu Deus que agonia, vem me abraçar. Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar. Música Música Música